Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera! Estamos em meu personagem, pode ver aí, ó, todo parrudão, onde estamos com o nosso vídeo mais esperado da semana, que é tutorial, galera! Isso mesmo, hoje nós vamos ensinar a vocês como fazer um negócio desse aqui, vocês vão entrar aqui embaixo e ficar escondido, beleza? Tranquilo? Então já ensinei, vocês fazem a parede, colocam a fundação e já era, valeu, like favorito, tamo junto, é nóis! Não, tô brincando! Não, galera, é o seguinte, eu vou estar ensinando vocês, né, eu vi num canal gringo, não vou mentir, né, vou falar pra vocês, vi num canal gringo, isso daqui, ó, sistema bem bacana, tá? Que no caso seria... Ô metralha, nossa, que legal, você vai colocar um monte de perestal partefata, Nossa, que bacana, cara, show! Não, eu vou fazer algumas escadas aqui, galera! Lembrando que vocês têm que habilitar o sistema de colisão de estrutura, como assim, metralha? As suas... Ó, deixa eu... Deixa eu só sair isso... As suas estruturas, ela tem que... Ela não pode colidir, tipo, ficar aquele vermelhão, tá ligado? Tem que ser um sisteminha pra ficar assim, ó, pra você colocar de boa aqui, ó, sem colidir uma com a outra, que ela tem que ficar verdinha. Por quê? Pra ficar um sistema bacana. Isso daqui, galera, é um sistema de escadaria, aonde eu achei bem bacana que o cara fez esse sistema de escadaria. Depois que ele fez essa escadaria, o que que ele fez? Ele fez um castelo, velho, um castelo muito motherfucker, né, muito bacana. E eu achei que seria interessante eu estar trazendo a construção deste... Dessa escadaria. Depois, quem sabe, futuramente, aí, um castelinho básico aí pra vocês, né, mano? Vamos aqui, ó. Então, galera, depois que vocês fizeram isso aqui, ó, ela vai ficar desse jeito. Aí vocês vão pegar, tá? Vou colocar outra. Nossa, metralha, eu tenho que colocar ali no fundo? Não. É só você colocar, ela vai subir, ó. Automaticamente ela subiu, você coloca em cima. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Ó, você coloca aqui, ó, em cima. Tô falando fora do microfone, né, galera? Deixa eu vir aqui, pronto. Opa, aí não pode. Aí, ó, pronto. Tem que ficar mais ou menos nessa posição aqui, galera. É só a primeira, tá? É só a primeira. É mais difícil de colocar. Depois que você colocou a primeira, galera, já era. Coloca aqui, ó. Ela subiu. Caraca, velho, é muito chato. Pronto. Coloquei ali. Agora é só dar continuidade, tá? Vai dando continuidade. Fazendo aí os degrauzinhos e tal. Pô, metralha, mas qual a finalidade disso? Puta sacrifício, puta não sei o quê. Cara, isso daqui é mais estética, tá? É um sistema pra quem gosta de construir, pra quem gosta de colocar um bagulho com mais estética. Porque, normalmente, o que que acontece? Tem muitos jogadores de Ark que gostam de entrar num PVE somente para fazer as estruturas, tá ligado? Ó que bacana que ficou. Aí você vem e coloca o outro aqui, ó. Tá vendo? Ó, o outro mesmo sisteminha. Você vai e coloca aqui. Ó. Pronto, ó lá. Aquele ali já ficou fora ali no cantinho, mas não tem problema, tá? Não tem problema. Depois vocês vão colocando aqui, ó. Eu vou fazer umas fileirinhas aqui só pra vocês verem a beleza que fica. Logicamente que isso aqui é você chegou num servidor PVE. É num servidor não dedicado, porque tem que tá desabilitado os danos de estrutura. Os danos de estrutura não, né? Quando você coloca uma estrutura, ela fica vermelhinha, tá ligado? Aí você colocou aqui, ó, galera. E vai subindo. E vai fazendo isso daí sucessivamente. Vocês vão usar aquele negócio lá de pôr troféu, né? Que fala, né? Como é que chama? É o... Pagui vai pôr troféu, mano. Não sei o nome, não. Não sei o nome dessa bagaceira. Tá lá, pronto. Coloca mais um. E aí vocês vão seguindo, ó. Padrãozinho FIFA, cara. Ó lá. Vai colocando. Você vê que vai sair fora. Vocês dão uma ajeitadinha. Tá ligado? E vai fazendo, ó. Depois, você quer dar uma aparência melhorzinha. Quer deixar o negocinho um pouquinho mais bonitinho. Você vai, pega e coloca... Coloca uma pintura, né? Tipo uma coloração bacana pra ficar top, mano. Ó lá. Dá uma olhada do jeito que ficou. Olha, já é uma forma de uma escada, cara. Aí vocês vão seguindo, né? Opa. Aí, ó. Vocês podem ver, ó. Já é uma escadaria. Já formou a escadaria no carro. Vocês podem ver. Degrauzinho, tudo bonitinho. E pra subir metralha? Vai dar pau? Não, ó. Ele sobe. Ele sobe, cara. Tranquilamente, tá? Não vai ter shabu. Não vai ter dor de cabeça. Vocês vão conseguir subir aqui, ó. Dá pra fazer... Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Pronto. Aí, ó. Dá pra fazer até o fim, ó, cara. Aí vai depender de vocês, tá ligado? Vai depender mais de vocês aí do que de mim, né? Da ideia, criatividade. Perfeiçoar mais, né? No caso, a metralha, o cara perfeiçoar mais essa escadaria. Eu achei que ficou bacana. Mas precisa mudar isso. Precisa mudar aquilo. Eu acho que ficaria legal fazer isso. Cara, depois vocês me mandam print da... Da... Da sua construção, tá? Do seu sistema. Pra ficar... Pra mim mostrar aqui no canal, cara. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Ó a escadaria, cara. Pronto. Tá ligado? Não teve shabu, não teve erro. Você vai gastar material? Vai gastar material pra fazer esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui. O que que vai pra gastar isso aqui? Tá, não tem como aqui, cara. Beleza. Vamos ver aqui. É no caso. O que que você vai gastar tanto, né? Que no caso vai ser muito disso. Cadê, 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 cadê? Deixa eu achar aqui. Opa, achei. Vocês vão gastar obsidian. Vai precisar de obsidian. Então vocês vão atrás de obsidian, feito louco. E começa a fazer aí, cara. Bom que isso daí também é uma baita de uma proteção também, né, mano? Isso aí tem uma proteção do caramba, assim. Dá ajuda, né? No caso da proteção. Aí vem pinta de amarelo, pinta de azul, não sei. Aí vocês avaliam a cor que fica melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aí foi mais um vídeo do tutorial, né? Como fazer escadaria. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto com nós. Valeu, metagame com mais um vídeo pra vocês. Tchau. Tchau.